Olá amigos, estou aqui para falar para vocês sobre o óleo de cozinha. Adeus óleo de cozinha. Você sabe que óleo de cozinha satura. Colesterol alto, gordura no fígado, várias doenças são provocadas por gorduras saturadas. Você lembra que no passado o ovo era o vilão? Que aumentava o colesterol, que ninguém podia comer o ovo, de repente liberar o ovo. Realmente, o ovo é um alimento maravilhoso. O que estraga o ovo é o óleo que você frita o seu ovo. Você pode comer o ovo à vontade? Até dez ovos por dia? Vamos começar de novo. Espera aí, peraí. Até o ovo que você frita, vai. Três, dois, um. Olá amigos, adeus óleo de cozinha. Óleo de cozinha, nós sabemos que faz muito mal para a nossa saúde. Você lembra lá no passado que o pessoal usava banha de porco e não tinha essa onda de colesterol, gordura no fígado, doenças? Hoje, os hospitais estão lotados de doenças provocadas por alimentação errada. Nossos avós, eles sabiam o que comiam. Eles tinham uma alimentação super saudável. Olha, durante muito tempo, os cientistas sempre falaram que o ovo fazia mal. De repente, descobriram que o ovo não faz mal, que pode comer até seis ovos por dia. Sabe o que faz mal no ovo? A gordura que você frita o ovo. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha que você nunca mais vai querer usar óleo de cozinha. Porque é uma gordura que eu chamo de gordura do bem. Você pode preparar todos os seus alimentos. Usa muito azeite na preparação dos seus alimentos. Mas azeite cru. Fritou o azeite, ele satura também, se torna uma gordura muito ruim para a sua saúde. Olha aqui, eu fritei aqui. Olha aqui, tá até quentinho ainda. E eu vou mostrar para vocês que é de verdade dois quilos de torcinho de barriga para tirar a banha de porco. Olha aqui, os torresos que sobraram. Mas não é só a banha de porco que eu quero falar para vocês. Você vai pegar dois quilos de banha de porco. Pode fritar e você vai misturar 500 gramas de óleo de coco extra virgem. Aí você pode preparar todos os seus alimentos. Por que misturar o óleo de coco? Porque o óleo de coco é rico em ácido laurico. E esse ácido laurico, ele é antibactericida, antifugicida. Ele vai, a sua banha de porco, vai durar muito mais tempo e vai ficar muito mais enriquecida. Porque ele é antibactericida, antifugicida e misturado aqui, não fica aquele sabor forte de coco. Então eu vou pegar aqui, ó. Sempre o óleo de coco extra virgem. Esse aqui está duro, gente. Olha aqui como é que ele está, ó. É que ele está duro mesmo, ó. Ó, então eu vou colocar aqui, ó. Ele vai, o meu óleo está quente. Ele vai começar a derreter. Se precisar até de colocar no fogo, isso aqui, você pode colocar no micro-ondas para dar uma derretida. Mas eu não quis mostrar, colocar, porque eu queria mostrar para vocês que geralmente a gente compra o coco assim, ó. Então, né, ele vem dessa forma. Tá, então eu queria mostrar para vocês, ele in natura, como a gente pode misturar ele aqui, ó. Ó. Opa. Ó. Já foi tudo. Só ficar um restinho aqui, ó. Aproveitar bem mesmo, porque não pode desperdiçar nada, né, ó. Agora, meu óleo está quente, ó. Está morno, né? Não está quente. Ele vai começar a derreter esse óleo de coco, ó. Já está derretendo, olha. Está ficando mole, ó. Então, depois de derretido, ele vai ficar uniforme. Vai ficar uma gordura branca. Junto com o nosso, com a nossa banha de porco. Vou falar para vocês também, de um óleo que não satura, ele não é muito barato, não. O óleo de abacate. O óleo de abacate, ele tem luteína, tem ômega 3, 6 e 9. É ótimo para preparar os alimentos. É uma gordura também do bem, que não satura e traz muitos benefícios à nossa saúde. Ele não é muito barato, não. Ele custa bem carinho. Mas, se você usa pouco, ele traz muitos benefícios. Então, vai ficar um produto muito caro. Agora, uma opção bem mais em conta, bem mais barata, é a banha de porco com óleo de coco. Olha aqui, já está derretendo, gente. Praticamente, só tem esses dois pedaços. Está vendo como é que ela está dissolvendo? Daqui a pouco, ela dissolve toda. E depois, quando esse óleo aqui, ó, ele esfriar, ele vai virar uma gordura branca. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Está com a corzinha um pouquinho mais escura. Tá? Mas vai ficar uma banha de porco mesmo. Aí, você coloca em uma vasilha e vai preparar seus alimentos aí, tá? Além de ser bom para a sua saúde, é delicioso também. Olha. Olha, gente, já derreteu tudo. Olha aqui, mostra aqui, ó. Ó. Tá? Já derreteu. Então, esse pedacinho que está aqui no fundo, é da carninha, do torresmo, que ficou, ó. Tá? Mas se você quiser passar numa peneira, coar ele, para ele ficar mais limpo ainda, você pode fazer isso. Eu não vejo necessidade, não, porque esse aqui dá até muito sabor e não faz mal nenhum. Olha, gente, o resultado da nossa mistura da banha de porco com óleo de coco. Fica super legal, olha. Está coado aqui, ó. Está limpinho. Só armazenar assim, ó. E você usar no seu dia a dia e ter uma alimentação mais saudável. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.